E salve, salve, rapaziada! Tamo começando mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou montar três times aí pra vocês. Vou montar um time de 300k, outro time de 600k e um terceiro e último time de 900k. Eu acho que são times bem legais aí que podem dar ideias aí pra vocês montarem os times de vocês dentro do jogo. O mercado já mudou bastante, então eu resolvi trazer esse vídeo atualizado, né? O preço das cartas caíram bastante. Então aqui, nesse vídeo, a gente vai ver três times nessa faixa de preço que eu passei pra vocês com os preços atualizados. Beleza, manos? Bom, sem muita enrolação, então bora conferir o primeiro time aí. Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gusta Coins. É o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom, Vales, olha só, rapaziada. O primeiro time que eu montei tá custando 304k. Eu montei três times que são progressivos assim, né? Porque são da mesma liga. O último time vai ser um time híbrido, mas eu vou usando a base dos jogadores aqui pra ir avançando, tá? Vocês vão assistir e vão entender, beleza? Bom, o primeiro time é esse daqui então, que tá custando 304k no Playstation e Xbox e 261k e 800k no PC. O time começa com o Bono no gol, goleiro do Sevilha. Eu acho que é um goleiro bem interessante, né? É pra um time de 300k, vai bem no gol. É um goleiro seguro, né? Vai ter aquelas oscilações normais de goleiros no FIFA, né? A dupla de zaga é Araújo e Alaba. São dois bons zagueiros. O Araújo, pra quem não sabe, ele é bugado, tá, rapaziada? Daí, estilo Kim Pembe do FIFA passado aí. É um zagueiro bem bugado mesmo, muito barato e bugado. Na lateral esquerda, coloquei a cartinha 83 em forme do Alex Moreno. Cartinha da seleção na semana. Na lateral direita, o Llorente, do Atlético de Madrid. Na ponta direita, Dembélé. Ponda esquerda, Vini Júnior. Até o momento é um time bem interessante, né? Temos Valverde na volância. E Sussu de segundo volante. Dois bons jogadores também. E dupla de ataque, galera. O Sorlô, que eu acho ele muito bugado. Na antiga geração, ele pode deixar um pouco a desejar, beleza? Porque ele é meio pesado. Mas na nova geração, o homem é bugadaço. E o outro atacante junto com o Sorlô é o Correia, tá? O Correia, cartinha em forme. Eu gosto muito da carta dele. Tem um player pick negociável dele. E ele entra sempre no segundo tempo no meu time e faz um... Mano, um carnaval na defesa dos adversários. Gosto muito da carta dele. Jogador bem liso, tá? Beleza. Esse aqui é o primeiro time, então, até 300k. Passou um pouquinho aqui, mas 4k e 200k é uma margem de erro aí, beleza, manos? O segundo time, rapaziada. Como eu falei pra vocês, é um time progressivo. O que é isso, Rodrigão? Eu vou tirar alguns jogadores pra colocar outros de mais qualidade. Mas eu não vou me desfazer de todo o time. Então eu acho que isso é interessante pra quem quer melhorar o time, né? Sei lá, tu vai montar o time de 300k. No futuro, tu quer mudar pro de 600k. Dá pra fazer, né? Então a nossa dupla de ataque eu mantive, que é Sorlou e Correia. São dois bons jogadores que completam bem os dois aí, tá? Nas pontas, mantive a base também. Vini, Junior e Dembélé, que são dois jogadores muito bons pra faixa de preço. E agora aqui no centro do time, né? Os dois meias, eu modifiquei. O primeiro volante eu coloquei o Robertoni e o segundo volante o Lemar. O Lemar eu acho bem melhor do que a carta do Susso. O Robertoni, eu acho ele até do mesmo nível que o Correia. Mas é uma carta interessante pra quem quiser testar jogadores diferentes. Se tu não quiser gastar grana com ele, tu mantém o Valverde, que eu acho a carta do Valverde muito bugada, tá? Beleza, nas laterais eu modifiquei, porque aqui eu acho que são laterais, assim... Llorente nem é lateral de origem, né? Mas ele vai bem. E o Alex Moreno, eu acho que... Mano, o Mendy é muito roubado, é muito acima. Não tem o que falar. É só em game mesmo pra jogar com o cara que vocês vão perceber. Então na lateral esquerda eu coloquei o Mendy. E na direita o Jesus Navas. Cara, tinha o Holy Breakers do Navas, que é muito boa. Na defesa, mano, eu mudei os dois zagueiros e o goleiro também. Eu coloquei o Rudiger e o Militão. E no gol o Ter Stegen. Então o time de 600k ficou assim, rapaziada. Ficou um time bem legal. A gente não passou da faixa de preço de 600k nesse daqui, né? Acho que é um time bem competitivo. Dá pra ir muito bem na WL com esse time aqui. E o último time, que é o time de 900k, rapaziada. A gente passou dessa faixa de preço no PC, mas no Play e no Xbox a gente ficou abaixo por 50k. O time é um time híbrido, beleza? A gente vai começar com o Alisson no gol. Gosto muito do Alisson. Goleiros, eles são meio inconsistentes, então não tem muito o que falar. Mas o Alisson, um dos goleiros, é o meu goleiro titular no meu time no momento. Na defesa, Van Dijk e Militão. Dois bons jogadores. Na lateral direita, o Walker, que ele é superior do que a carta do Navas. Na lateral esquerda, o Mendy. Primeiro volante, Valverde, cartinha ouro. Se vocês tiverem a cartinha do DME dele, usem, tá? Se tiverem alguma carta especial dele, é ainda melhor, tá, rapaziada? Mas a Ourinho é bugada, beleza? Segundo volante, De Bruyne, bom jogador. Nas pontas, Vini Jr. e Dembélé, que entraram nos nossos três times, porque o Dembélé eu gosto muito da carta dele. O Vini, eu não tenho ele no meu time no momento, mas ele é brabo, dá pra usar tranquilo. No ataque, Haaland e Correia. O Haaland é parecido com o Sorlo, só que melhorado, né? E já caiu bastante o preço dele. E o Correia eu mantivo nos três times, porque como eu disse, manos, ele é bem bugadinho em game, beleza? Então esses são os três times aí, um time de 300k, outro time de 600k, e o último time de 900k, times atualizados, que eu tenho certeza aí que são referências legais aí pra vocês montarem, beleza? Curtiram o vídeo, rapaziada? Deixem um comentário. Se vocês acham que dá pra trocar algum jogador de posição aqui, comentem também. Rodrigão, no time 2 eu mudaria tal jogador. Enfim, o feedback de vocês é sempre bem legal. Fechou, meus manos? Aquele abraço pra vocês então, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri